Vamos começar recortando 4 asas. Como esse, do arame de mola e dobrando a ponta, fazendo uma argolinha. 4 voltas como essa, medindo mais ou menos, um pouco mais largo que o pulso. Vamos começar colocando uma miçanga preta e um entremeio, passando pela primeira bolinha. A primeira volta, com os acrílicos pretos, com 10 bolinhas. Depois a gente coloca o outro entremeio, passando também na primeira, e mais 10 bolinhas facetadas pretas. Mais um entremeio, passa na pontinha e fecha com sanguinha preta. Chegou aqui, faz uma argolinha com alicate, pra fechar. Na segunda volta, a mesma coisa, começa com a miçanguinha preta. Bom, nós vamos pular uma bolinha dessa, e passar pela segunda. Sempre pro mesmo lado. Que eu passei a primeira, vou passar o segundo arco. Agora eu vou fazer com o verde. Pérola, cês. Até a metade também. Chegou aqui na metade. Coloca no mesmo sentido, os entremeios, virado pro mesmo lado. Pula um buraquinho, passa no segundo também. Aqui eu usei sete pérolas grandes. Agora eu coloco mais sete do outro lado. Sete bolinhas. Passa aqui no último entremeio. Pula um buraquinho, passa no segundo. Fecha com uma miçanga preta. Passo na miçanguinha preta. Agora vem. Pula uma casinha, passo nessa. Sempre no mesmo sentido. Colocando sempre do mesmo lado. Agora as bolinhas pretas. Essas aqui, ó. Bolinha leitosa, né? Um pouquinho maior. Só vou colocar oito de cada lado. Coloca uma casinha, passa na segunda. Fecha com uma miçanga. A última volta. Miçanguinha preta. Preencher com um balãozinho verde. Passa dez. Dez. Eu venho aqui. Pulo um. Passo pela última. Mais dez. Dez. Passa aqui pela última. Minha miçanguinha preta. E vira a última argolinha. Fechou. Agora vamos colocar o fecho. Agora vamos colocar o fecho usando o alicate. Uma argolinha. Passa aqui na do meio, uma das duas. Coloca a lagosta. Fechou. E do outro lado, com a outra argolinha, a correntinha para regular. Passa no mesmo sentido. Está pronto o bracelete. Obrigada para quem assistiu. E até a próxima aula.